Vem pra minha festa Vem, entra e sai O bonde da pantera Não te deixe mais Fora tá quente Pra dentro tá mais Não na parede E o tambor pra trás E dança e dança E dança e dança Dança e sobe e vai E dança e dança Dança e desce mais E dança e dança Dança e sobe e vai Vem pra minha festa Vem, entra e sai O bonde da pantera Não te deixe mais Fora tá quente Lá dentro tá mais Não na parede E o tambor pra trás Dança e dança Dança e 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 dança e dança e dança Dança e dança e dança e dança E dança, e dança, 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 e dança E dança, e sobe, pai, vem pra minha festa Vem, entra e sai, eu vou te dar pantera Não te deixe mais, fora tá quente Lá dentro tá mais, morra a parede E o tambor vai, mais E dança, e dança, e dança E dança, e dança, e dança e sobe, pai E dança, e dança, e dança, e dança, e dança E dança, e dança, e dança e sobe, pai, vem pra minha festa Vem, entra e sai, o ponte da pantera Não te deixe em paz, fora tá quente Lá dentro tá mais, mão na parede E o tambor a nós Vem, dança, dança Vem, dança Vem, dança, dança Vem, dança Vem, dança, dança Vem, dança Vem, dança, dança Dança isso a viva Vem, dança, dança Vem, dança Vem, dança Vem, dança Vem, dança Obrigada. 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 O pessoal, se precisar trocar o banco, se tiver que jogar fora, bota pra minha casa. Provavelmente. Preciso de um desse no quintal. A Juca me lembrou que eu tô concorrendo. Estou a outro prêmio. Olha, gente, minha mãe não sabia do mundo de show. Graças a Deus que eu não consegui. Mas a base que eu compartilhei no Facebook, como se pronuncia minha querida? Eu sou no inglês. Uama Music Event. É aqui, você vai se pronunciar. Uama Music Event. Uama Music Event. Uuuh! Uuuuh! 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 Agora concorrendo com a Luisa Leão. Que é o quê? Você tá concorrendo com a Luisa Leão? Hum. Luís é verdade? Dê um baque agora. Eu não sei, né? Minha amiga, ai gente, eu não posso cair em público, tem que sentar uma hora e ter que ir embora, tá vendo? Mas vai, vai, vai. Se todo mundo que estiver aqui, me dá um votinho, eu tô concorrendo a Música Revela, não, cara. Música Alternativa para o Reito de Passar e Artista da Revelação. Música Música